Toda criança adora ir ao supermercado, principalmente quando tem de tudo o que elas desejam. Faça uma visita em uma de nossas lojas Negreiro Supermercado. São ofertas, qualidades, preço baixo pra você, quartas e quintas sacolão, com hortifruti fresquinhas e saudáveis. Negreiro Supermercado, aqui a qualidade e a economia te acompanha. Negreiro Supermercado, faça uma visita e comprove. Negreiro Supermercado